O vice-prefeito de Rolim de Moura, Alcides Rosa, de 63 anos, teve auto-hospitalar e se recupera em casa no Distrito Nova Estrela da Covid-19. Alcides Rosa ficou internado por uma semana no Hospital São Paulo, em Cacoal. Quero agradecer a Deus por hoje estar em casa, né? A gente teve auto ontem e só quero agradecer o povo de Rolim de Moura, da região, que tem feito muitas orações, que me ajudaram muito. Agradecer o César pelo início, ele que me deu empurrão a isso, se ele não faz aquilo, acho que eu não tinha conseguido, né? E o Aldo, mais a doutora Ingris Mott, que conseguiu lá no Hospital São Paulo, uma vaga para mim. E graças a Deus cheguei lá, topei o João Paulo, o Paulo André, mais o doutor Davi e a doutora Juliana, fisioterapeuta, foi que me trataram, as enfermeiras que me ajudaram muito. Não estou bom, mas graças a Deus, pelo menos eu estou em casa, respirando bem, e eu só tenho a agradecer o pessoal que tem me dado apoio. Muito obrigado, gente.